Sejam todos bem-vindos a bordo, muito prazer, meu nome é Pamela Lopes e hoje eu trago aí um tema que eu posso dizer que ele é até meio polêmico. Vejo muita divergência tanto em prática clínica, tanto na hora de colocar ali a mão na massa, quanto no que se ouve de estudantes e profissionais. Então, bora ver quais são as diferenças aí de massagem modeladora e drenagem linfática. Começamos então pela drenagem linfática manual. Como o nome já diz, nós temos um recurso manual e daí que esse recurso ele simplesmente acelera um processo que já acontece naturalmente. Então nós temos o fluxo linfático, a drenagem que acontece e com a técnica manual ou mesmo o recurso aí mecânico, quando fazemos drenagem por aparelho, nós aceleramos esse processo. Aceleramos com que propósito? Então nós trabalhamos mobilização de líquido, mobilização de linfa. Incentivamos aí a retirada de linfa, de líquido, que está fora dos capilares, pra que eles entrem nos capilares e voltem pra circulação. Antes de eles voltarem pra circulação, eles passam por regiões específicas onde eles sofrem uma filtração. Pra remoção o que? De impureza, de toxina, de sujidade, pra que eles voltem limpos. Então a ideia da drenagem linfática é você acelerar um processo natural e fazer aí uma desintoxicação desse líquido. Mobilização de líquido com propósito aí de limpeza. Automaticamente nós aumentamos também o funcionamento do sistema linfático. Porque lá nessas regiões onde acontecem a filtração deste líquido, nos linfonodos, o que se chamava aí antigamente de gânglios linfáticos, lá nós temos aí muitas células de defesa que são as responsáveis por fazer a limpeza deste líquido. Quando eu falo então de redução de medidas dentro da drenagem linfática, faz sentido. Porque eu faço mobilização de líquidos pra incentivar a eliminação do que está ali em excesso com toxina, com sujeira. E daí pode ser sim que eu tenha diminuição do volume. Então está excelente a indicação pra edema, inchaço, retenção de líquido, que é tudo a mesma coisa, né? Só muda o nome. Agora, se eu tô falando, né, ou se a minha proposta é emagrecimento, drenagem linfática ela não tem nada a ver com emagrecer. Nós não atuamos em tecido gorduroso. Ah, então a modeladora, sim, tem a ver com emagrecer, né? Não também. Massagem modeladora, depois eu falo das diferenças em técnica. Massagem modeladora, ela já tem o propósito de, como o nome já diz, trabalhar remodelagem corporal. Então eu faço movimentos que existem aí diversos, com mais ou menos pressão, com o propósito de dar desenho, dar forma à região onde eu estou atuando ali. Então eu quero desenhar, por exemplo, uma cintura, desenhar um culote. Faço repetidamente movimentos com o propósito de desenhar o que eu quero. É uma remodelagem. Aquela cliente, ela não emagreceu. O que tinha de gordura ali, ela continua ali, porque infelizmente não temos o poder de remover a gordura com a mão. Seria ótimo, né? Mas não temos esse poder. Ou seja, nenhuma das técnicas pode se dizer aí que resultam em emagrecimento direto, da cliente deitar e levantar mais magra. Não faz sentido falar isso, é até propaganda enganosa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Lembra? Se você assistiu os vídeos de avaliação, se não, volta lá e assiste. Eu falava muito de alinhar expectativas do cliente. Então qualquer procedimento que você queira vender aí, é importante que você explique exatamente o que acontece fisiologicamente, qual é o teu objetivo e o que se pode atingir com aquele recurso. Pra que o teu cliente não crie uma expectativa que não vai ser suprida, atingida. Então é importante alinhar isto. Agora pensando em prática clínica, né? Em literalmente, execução da técnica. Quando eu falo de drenagem linfática, eu tenho um recurso manual que ele é lento. Ele é rítmico, ele tem pouca pressão. Então não existe manipulação de tecido, não existe deixar roxo, não existe incomodar ou doer. Drenagem linfática é extremamente relaxante. Ou, pra quem é muito agitado, pode até ser irritante, porque a pessoa fica ali inquieta. Meu Deus, é só isso? É só isso. Agora, massagem modeladora não. Já é um pouco mais vigoroso, se emprega um pouco mais de pressão, de ritmo. Você pode alternar ritmo, alternar pressão. Você consegue brincar com a execução da massagem. Drenagem linfática é ali, ó. Mais metódico. Pra finalizar, o que eu posso dizer então? Que pensando em objetivos, são técnicas com objetivos completamente distintos. E em prática profissional, também. São recursos com práticas, com execução ali em maca, totalmente diferentes. Então, atenção pra não comprar gato por lebre. Ou, se você é profissional, estude o máximo que você pode. Domine a técnica que você tá oferecendo ali no teu menu de serviços. Para que seja um atendimento mais honesto, mais fidedigno possível. Se você tá de acordo com o que eu disse ou não. Você tem alguma dúvida? Aprendeu diferente? Comenta aqui embaixo. Compartilha comigo. Não esquece de deixar o teu like. E nos vemos no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!